ai ai fala galera beleza bem-vindos a mais um vídeo e temos um ai ai aqui no começo o bicho é tudo loucão ali ó parou voltou beleza voltou normal nosso servo com espasmos musculares ali vim 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 parou parou ah essa flacha ta muito feia opa rodou ali rotacionou toma na orelha desgraça vai rolar que nem um boneco de pano só que eu vou ter que correr atrás do boneco de pano esticou está esticando coisa feia da desgraça maravilha vamos sair daqui desse bioma de gelo aqui né está enchendo o saco não estou enxergando um caramba na minha frente aqui beleza vamos pegar esse carinha aqui que está na minha frente o que eu devia ter feito na verdade é feito umas barras a mais de ferro para o caso desta faca porém não tem ninguém me vendo aqui né claro não é nelos né mas a gente está procurando bellows que a gente precisa de 20 letter ok a recepiz letter isso aqui dá o que dá quantos então a beleza é 11 foi som se beleza cadê os coro aqui beleza a maravilha a gente vai conseguir eu acho belo de 20 mas que cara bolas eu não tem nada para lugar nenhum daqui meu deus vou ter que vou ter que circular aqui esse lugar mesmo pode ter alguma coisa lá mas está difícil que o negócio é melhor a gente na verdade parar de olhar os lugares aleatórios e vamos tentar seguir aqui se a gente vai como vai ficar na verdade vai estar no dia 4 do jogo 5 aqui não vai ter encontrado nada beleza né vamos ver aqui ó temos ali o que que eu li é uma casinha é óbvio vou na verdade dar um earn isso aqui tchau tchau temos mais alguma coisa aqui temos ali isso é um potencial night vision que é o que importa é claro que não vai dar né agora dava rodo antes né agora agora que precisa né tá o maluco chorando mais que festinha de criança aqui por causa de docinha ai meu deus cadê as coisas aqui não tem vários vários e vários nada aqui mas também isso aqui é um drop você quer o daqui é um abraço lembrando também né que eu estou sem opa peraí é cadê 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 aqui recipes yucca juice yucca juice fazer um suquinho ali né a gente tem yucca aqui bastante de sede a gente não morre né de sede pelo menos a gente não morre pegar aqui yucca aqui também tem os cactos opa isso aqui já peguei tenho certeza certeza que eu não peguei né claro que eu falei vocês entenderem errado tem um buraco magicamente feito ali ó o que que deu ali parece que é um bunker não sei de qualquer forma se a gente descer por aqui a gente vai vai descer literalmente né então aqui também não tem mais nada de é parece que tem um lugar para descer ali ó só que vai ficar muito tenso mas eu vou descer por aqui essa montanha ah também está lá tipo em cima da montanha né o que que temos aqui na verdade aquilo ali é o que ah é um campo de pedra na verdade né é um campo inútil de pedra é semi inútil né beleza opa pedindo um cacto ali maravilha uma casa ali que não me importa está meio complicado de achar uma cidade nessa desgraça aqui hein e uma coisa que eu estou acho que eu percebi é que o tempo está passando muito rápido com uma hora do jogo agora não sei porque eles arrumaram o a data né não sei o horário do jogo mas está passando muito rápido que eu cronometro geralmente pelo dia né eu também está passando muito rápido muito estranho não vou me não vou matar esses zumbis aí não não vou me distrair mas também essa geração do essa geração aqui também está uma desgraça né vocês já até sabem o nome que eu ia falar né opa o que é isso aqui opa um lobo opa um lobo desgraça sai ih ele viu ele que viu quem? ah ele viu o zumbi ah estou aí pula 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 que esse bicho me pegar quer um abraço vai rapaz vai rapaz vai rapaz parece que a minha avó de bengala anda mais rápido que esse cara tomar um negocinho aqui né maravilha agora claro né que eu vou tomar um tureco para ficar gelado no meio que eu acabei de entrar no gelo de novo mas tem que sair desse bioma de gelo aqui né descer aqui beleza saiu do bioma de novo ó temos uma rua ali uma estrada ali é a gente já foi aqui não mas a gente andou bastante hein a gente andou muito beleza a Athletics está no nível 8 nunca nunca nem importei com o Athletics é mas digo o Athletics significa o Sexual Ternosaurus cara eu usei mais que um ponto no Sexual Ternosaurus alguma vez fica ali um lobo esse bicho ele vê a gente de longe bem longe se a gente tem se eu tentar deixa primeiramente fazer o seguinte antes de mais nada madeira não vou usar toda a minha madeira não fazer umas flechas aqui bom se ele andar de se ele andar para longe da gente ali não tem o porquê reclamar é essas subidas meio bugadas assim eles eles sobem facilmente não é problema né para eles digamos assim deixa eu cortar aqui pelo lado vamos usar a estradinha ali é só aqui que não é interessante ficar por causa do bioma de gelo ali né mas vocês podem ver que é o que eu estou percebendo também é que o bioma de gelo está só nas partes de cima mesmo né tipo na parte de cima do mapa demonstrando né um gelo de fato um frio valeus falows o tempo está passando muito rápido no jogo muito rápido mesmo deixa eu ver aqui que temos ali temos uma casa no meio do nada minha nossa mas não tem um lugar aqui opa 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 aquilo ali é alguma coisa não sei parece ser temos alguma coisa para correr aqui claro que não né é cold drink mais alguns segundos de efeito de duração ali né uma casa aqui em cima é vamos ver essa casa aqui aquelas aquelas casinhas aleatórias tem alguns zumbis ali temos um zumbi gordão um zumbi gordão é o pior são uns mini boss ahn quebrar aqui acho que é melhor na verdade que eu estou quebrando essa casa inteira digamos assim né que eu vou né quebrar essa parte inteira aqui é mais para aquele a library ali né beleza nossa nossa mas aquele aquela bugueira que eu vi ali é de você se abaixar do lado do barril eu não entendi direito o que aconteceu o que eu fiz basicamente eu peguei o barril coloquei no chão coloquei no chão e fiquei me empurrando aqui ó tipo estou andando aqui ó fiquei tipo me pressionando aqui contra o barril sabe aí deu aquela bugueira aquela bugueira esquisita né sei lá vamos ver se a gente encontra alguma panela aqui né alguma coisa aguinha beleza isso significa potes d'água que eu gosto maravilha maravilha isso aqui opa temos um sleeper bem safadão ali ó olha aqui ó opa ranch maravilha tem ninguém me vendo maravilha de novo maravilha estou falando 500 vezes maravilha bellows 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 a gente consegue fazer eu acho não o que que falta ah ladder claro ah mas a gente não precisa disso aqui press piece um dois três quatro cinco o que é esse vidro esse jarro de vidro aqui ué hum ó whatever ah tá agora a gente pode fazer os bellows aqui bellows libera um espacinho no inventário ali a gente pega isso aqui a gente dá um adeus pra ela um crítico ainda um crítico sneak nossa fez um vezes seis ali de dano acho que ela morreu duas vezes ali o pauzinho branco do chorão hum 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 cadeiras eu gosto de cadeiras hum aqui lá não 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 aqui beleza Já mexi, eu quero isso aqui Ah, claro Vários nada Oh Vai pro chão, isso Isso, fica aí Oh, o que é isso aqui? E o Kassid É uma Purse, achei que fosse um Um item aleatório Forge, 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 forge Eu acho que a gente tem quase o suficiente Faltar um Iron Pipe aqui Beleza E um lamp of glow Glow, nossa Um lamp of glow Acho que a gente consegue pegar, na verdade Um Iron Pipe daqui, ó Eu acho, né, não sei Feio das dúvidas, a gente vai lá e faz isso Opa, meu Deus A gente faz isso aí no meio da rua Opa, tá chovendo no meio aqui, caceta O trouxa ali foi tipo um spawn aleatório Isso aqui, eu acho Isso aqui é bom Gente, olha esse cabelo aí, meu chapa Vai pro chão Beleza Opa, olha como eu gosto desses zumbis Dinheiro valesse alguma coisa aqui Opa, ele levantou e caiu no chão Ah, isso foi corrigido, na verdade, né Os crawlers, quando eles eram crawlers pré-spawnados Esse não tá vivendo não, parece Ah, agora viveu Opa, me desviu, me desviu, me desviu Me desviu, me desviu Dá pra você parar aí, ó, amigão Ai meu Deus, cadê os caras? Aqui Tome Ah, é verdade, tem que pegar os corpinhos, né Você Press É, eu realmente devia ter pego É, um pouco mais Aqueles ferros Vamos abaixar aqui A gente pode fazer Isso mais fácil O que é isso aqui Ué, isso aqui é novo Dá aquele repair O que será que é essa caixa? Opa Tem algum zumbi ali dentro Trash compactor Camisa de flanela É o famoso Caguei Caguei Bom, isso eu já vou usar, né Estamos no bioma de frio Não me importa Para a sua porta Pegar aqui, né Meu chapa Mais fácil Temos mais um Um zumbigo Uma gorda ali em cima Tá tendo no ar aí Nível 5 Beleza 13 pontos Opa, mas esse aqui é Black Street Ah Esse que é melhor Dá scrap Isso aqui que ele vai dar Vai dar Oh, 23 Leather Nossa Beleza Ah Foi alguma coisa, né Essa mulher aqui é mini boss, né Tomou Desmontou ali Que nem um bonecão Steel Shovel Vai Passa pro papai Ah 21 de block Não é muito diferente Da minha Da minha Não 12 Cara Cara, eu acho Que o carvão Isso aqui pode ir embora Ah, agora entrou o negócio De cima, né Caceta Crochet de sand A gente pode pegar A gente tem algum bioma De deserto aqui É isso aqui, né Acho que é bioma de deserto Acredito eu Não sei Tô vendo eu cego Hoje Opa, cacetola É Que mais Isso que a gente vai precisar Eu acho Que eu vou Dar scrap nisso aqui Vou tentar a sorte E na verdade Eu vou fazer isso aqui É Quantas flechas 29 É Vamos segurar isso aqui Por enquanto Até as segundas ordens Beleza Vamos seguir aqui Eu não vou nem Nem Quero imaginar O que tem naquele Coffee ali Vamos Sair por onde A gente entrou Estamos com Dois de fome Ah, rotar pra lá Seu gordão Comer esses negócios Aqui Que é bom Inclusive a gente Ganha 10 estamina Por comidinha Que a gente come Aqui Esse foi meu plano De pegar essas Yucas Assim também Claro, né Como ganhar um pouco De Opa Ganhar um pouquinho De fome Caso que eu Dou um Mergulho ali Maravilha É Esse é o trouxa É Deixa eu ver Nossa Não tem lugar Não tem nada Aqui Não tem uma cidade Não tem nada Aqui A gente vai ter que Acho que vai ter que Passar pra aquele lado Ali Meio bugada a água Aqui, né Tem um Negócio Prito Sei lá O cara desceu Na velocidade Da luz Aqui, ó Opa Voltamos ao bioma Aqui De Deserto Legal Os zumbis andam Debaixo d'água, tá Eles não se afogam Não, viu Vamos mergulhando Vamos nadando Aqui Realmente O dia Ele Está passando Muito rápido Ao meu ver Muito rápido Comer o negócio Aqui Beleza Vou querer ver Na verdade O que tem Naquela casinha Meu Estou achando Que a gente Vai se lascar Na nossa horda Sinceramente Estou achando O mesmo Não tem nada Aqui Tipo Até agora A gente não achou Uma cidade Não achou nada A gente já devia Ter achado Alguma coisa Pelo menos Vamos 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 recuperando Aqui As aloe veras A aloe vera Não Opa Está Socado no meio Da terra Achou que não ia ver Pegando Esses negócios Ovinho Isso aqui Também Olhando Nada Onde Está Aquela casinha Está Para Acá Se bobear Aquela É um Trader Acho Acho Que Na verdade Não Mas No Achômetro Tudo é Tudo É Tudo De qualquer Forma A gente Tem Que Subir Aqui Pets The Way Tem um Zumbi Voando Ali Porque Mas Porque Seguir As leis Da física Simplesmente Ele Ignorou A leis Da física Mas Não posso Deixar De Ignorar Isso Aqui Algo Muito Bom Vamos Fazer o Seguinte Craftar Isso Aqui A gente Inclusive Já Pode Salpicar Essas Flechas Bom Comida A gente Não Está Com Problema Agora Não Mais Água A gente Também Não Está Com Problema Porque A gente Está No Deserto Por incrível Que Pareça Estamos Completamente Vivos Ficaremos Completamente Vivos No Deserto Um Bioma De Árvores Ali Que É um Bioma Que Eu Sempre Amei Eu Pessoalmente Amei Bioma Reto Bioma Tranquilo Quer dizer Tranquilo Não é Mas Beleza Você Opa Errou Falei com Essa aqui Maravilha Beleza Não dropou nada Beleza Vamos seguir aqui Eu quero gastar um pouco Dessa flecha de ferro Na verdade Não estava fazendo isso aqui Está meio óbvio Nossa Não está dropando nada Esse bicho Nossa Está muito estranho O que é isso aqui Dar scrap nele Vai dar set Beleza A gente também ganha o nosso Scavenging A gente tem que procurar Absolutamente tudo Opa Isso aqui já é o nosso O nosso ponto de embarque Aqui Para a forja Maravilha A gente já temos a Nós já temos a nossa forja Carregando nas nossas costas Aqui né Magicamente Aquilo é uma casinha Não acredito Outra casinha lá Nossa Mas não tem lugar nenhum Opa Não tem lugar nenhum Bicho Mas esse bioma Aqui é o bioma Que eu gosto Por incrível que pareça Ele está no meio do nada Aqui Se a gente tivesse Uma moto Aqui também Mesmo se tivesse Uma cidade Aqui A gente ia estar Meio complicado Porque não tem Uma forma Um método De entrada Nessa desgraça Aqui Sem tu ter que nadar Mas ó Esse bioma aqui Que é o que eu gosto Árvores Etc Madeira Aqui ó Vou pegar um pouco De madeira Inclusive Porque eu estou com Pouca pouquíssima Na verdade De madeira Beleza Opa Rotacionou ali O bioma O bioma Da casa Própria Ali Vamos ver O que temos aqui Nada Vamos dar uns pulos Aqui para ver se encontra Alguma coisa Também Estou vendo Nada Eu sei Eu sei que Quando a montanha É muito reta E tem tipo Uma entrada Tipo aquela ali Possivelmente Aquela ali Não Não né Mas Tem tipo Um buraco Meio cavado Nela Significa que pode Ter uma cidade Já viemos aqui? Não Beleza Vamos lá Um carro ali Opa Isso aqui eu não posso deixar passar Quantas flechas? 114 Agora né 114 Vou pegar isso aqui Cacto Ferro Um cedãozinho Quebrado Também não tem nada Vai pro chão Tchau cabeça Nosso papel aí Beleza Opa Nosso cara está Fritando É É Complicado aqui o negócio Duct tape Beleza Ah meu Deus Tá Vou jogar o clay fora E vou Tirar Isso Vou voltar a querecer A temperatura ainda Na verdade né Ok Beleza Temos alguma coisa Que Eu tenho O nosso jarro Temos Quatro jarros ali Ok Bom Eu ia ali Mas Deixa quieto Acho que melhor A gente começa Continuar andando Aqui Eu acho que Eu vou voltar No menu Depois desse Depois desse vídeo Aqui eu vou voltar No menu E vou aumentar A hora do dia Tá Porque tá passando Muito rápido De acordo com Minhas contas Aqui Tá passando rápido Tá muito estranho Estou Grip Nunca mais Vou voltar aqui Eu acho Vamos dar Scrap ali Logo Tá É pra cá Eu acho Que a gente precisa Onde tem Esses caminhos Pequeninhos Assim Eventualmente Pode ter É Um caminho Grandão Nunca tá com nada Nesses troncos Mas nessa casa Aqui Pode ser Que a gente Encontre Alguma coisa Vamos ver Aqui A casa Aqui Não tem nada Ali Não tem nada Não dá pra ver Nada aqui Temos algum Zumbi Aqui Ele tá Aqui Na porta Ele tá Com a porta Beleza Ficando reto Aqui Tomou Já era Comer uma comidinha Aqui Que é bom Tem alguém gritando Que nem idiota Aqui Ah é A trouxa Que tá Atrás Do negócio E eu falei Que a gente Não ia Nos desviar O que a gente Tá fazendo Desviando As caixas Aqui Eu acho Que nunca tem Nada É por isso Que eles Adicionaram Esse negócio De caixa Tá vendo Opa Mas a panela Eu quero A panelinha Eu quero Sai Vai pra trás Sai Tchau Mais uma coisa É Knife guide Maravilha Opa Tá quase Quase que ele Ele viu o tapa Vai pra trás Sai Uh Morreu Toma Morreu É Deixa eu ver Que nível Que eu preciso Pra mais uma Knife guide Isso aqui é bom Depois do nível 3 Você começa a ganhar Harvest count Ninguém me vendo Beleza Oven Vai pra cá Divide Pega o resto Beleza Bom Morre Fome A gente já não morre Mais Aí você me pega Né bicho É Meu Eu acho que eu vou deixar Isso aqui Aqui Eu vou levar isso Só que digamos Que isso aqui vai ser Nosso backup Caso as coisas Não Correrem do jeito Que foram planejadas Quer dizer Ainda mais Papel pra caramba Locker Tá Águinha Skyrim 6 Beleza Aqui acho que não tem mais nada Beleza Vamos seguir o nosso caminho Aqui Vamos ver se a gente encontra Mais alguma coisa Meu Incrível A gente não tem encontrado Nada Nenhuma Cidade Meu Tô 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 abismado Na verdade Até Nada Nada mesmo Nossa Olha o tanto Que a gente andou Eu vou seguir Pro sul Aqui Vamos ver Mas não vou passar Pra aquele lado Lá não Só se eu tiver Que ser forçado Nossa Olha só Ó Ali Pode ser Que tenha Alguma coisa Tem um caminho Ali É uma coisa Meio reta Tem uma casa Bizarra Ali em cima Pode ser Que tenhamos Alguma coisa Nossa Posso engasguir Aqui Você não Vou Engasgando Com sopa Ó Rua Para ali Pode ser É montanhas Vazias ali Eu já fui Então pode ser Que tenha Alguma coisa Ali A gente vai ter Que cronometrar Na verdade O nosso tempo Com relação Ao tempo De caminhada Porque Pra fazer Essa caminhada Toda Pra ir lá No trader Vai ser Meio difícil Ó Temos um Ordão Acabou de Voltar De novo Deixa eu Tentar Fazer O Mínimo Máximo Mínimo Do máximo Mínimo Aqui Para ainda não Pegar Aquela Ruinha Para andar Mais Para não Nadar Muito Comendo Esse negócio Aqui Para dar uma Ajuda Um pouquinho Na comida Assim Também Como Nossa Estamina Vou fazer Esse vídeo Até ficar De noite Melhor Não Não tem Problema Não Dá Mandada Aqui Então Os zumbis Andam Embaixo D'água Como Vocês Sabem Só Que Eles Eles Literalmente Andam Embaixo D'água Algo Que É Um Tanto Quanto Estranho Mas Eles Deveriam Tecnicamente Como eu posso dizer Na verdade Se você parar Para pensar Até que Entre aspas Faz um pouco De sentido Mas eles Deveriam Ter umas Animações Diferenciadas Digamos Assim Porque Realmente Se você Não tem Ar Nenhum No teu Pulmão Tu Fica Embaixo D'água Né É Mas Eles Andam Andam Literalmente Debaixo D'água Né Sei lá É meio esquisito Né Mas Enfim Faz sentido Né Mas Sabe Nem tanto Digamos Assim Ficar Ficar Com a Nossa Arma Em Mãos Aqui Levanta Pula Oxe Caiu Aqui Escorregou Tá caindo Que nem Uma Banana Na Água Acho Quebrei O Jogo Ah Isso Aqui Tá Com Corrente Eu Acho Opa Levantou Agora Resolveu Correr Beleza Olha Eu Acho Que Essa Rua Aqui Pode Ser Uma Rua Favorável Aí Deixa Fazer Isso Aqui Ah Esses Pneus Aqui São Bons Você Vender Lá No Trader Eu Vi Parou Beleza Olha Isso Olha Isso Minha Nossa Olha Olha Isso Meu Não Tem Sentido As Flechas Pegou Não Ah Eu errei Mesmo Ah Faz Um Barulho Cara Eu joguei 500 Flechas Acertei Uma Cadê ele Agora Ah Tá Ali Tá Lá Meu Coisa Ridicula Dane-se Nossa Agora Tem umas 10 Flechas Nesse Desgraça Um Buffet Desgraça Ok Vários Nada Ó Essas Formações Aqui Meio Circulares Pode ser Alguma Coisa Girou Aqui Mas Esse bioma Aqui Tá Legal Enquanto Tiver Esse bioma Aqui Tá Favorável Olha As temperaturas Já estão Subindo De boa Agora Tá Ficando De noite Beleza Dá uma Olhadinha Nos lixos Pode ser Que você Encontre Schematic Seria Incrível Se eu Encontrasse Um Agora Um De preferência Útil Pro East Aqui Na verdade Se a gente Seguir as Estradas Aqui A gente Eventualmente Encontra Alguma Coisa Uma Chinelada Aqui Embaixo Porque O Cachorrão Nos viu Eu não Sei se Ele Continua Meio Que Bugadão Não Não Continua Beleza Maravilha Pelo menos Não contaminou Nem nada Tudo Tranquilo A gente usou A munição O suficiente Para liberar Mais um slot Né Menos mal Ali Ainda Continua Com Nada A estrada Segue Para lá Vamos Picotar Para lá Acredito Que a gente Vai ter Que Viver De novo Aqui Embaixo Da terra Né Porém Essa transição De tela Aqui Eu não Gosto Eu acho Que Opa Eu acho Que ali É Coisa Ruim Para lá Beleza Achou que eu ia pegar a árvore Para aqui Olha Temos dois caminhos Aqui Interessante Um para baixo E um por cima Nunca vi Bom Ah Pelo menos a arma Não salvou Olha isso Eu comi tanta Frutinha Dessa aqui Que eu já Estou quase No cem De Comida Primeiro Tem Um Santo Num negócio Aqui Bom A gente Sabe Que vai Respawnar Tudo No dia 4 Né Beleza Opa Porquinho Aqui Já Vale Né Beleza Maravilha Três carninhas ali Ao total Acho Ou Quatro O máximo Meu Tem que ter Alguma coisa Aqui Meu Eu realmente Nossa Eu estou ficando mal Até Não estou encontrando Nada Não tem uma cidade Não tenho nada Caramba Coisa Chata Meu Ali é Bioma De Wasteland Sei lá Não Acho que é Plains Aqui Né Vamos ver o Saquinho De lixo Nada Bom Temos uma Indústria Ali Né Ah Não Um Trader Opa Maravilha Legal Um Trader Mais um Trader Né Vamos no Trader Aqui É um Trader Mesmo É Parece que é Né Não sei Parece Né Não sei Vamos ali Qualquer coisa A gente passa a noite Aqui também Não tem problema Ok Bird nest Ok É um Trader É Maravilha Só que eu acho Que ele vai fechar Tentando Tentando Dar uma olhadinha Bem Rápido Aqui Nele Antes Que o Nosso Rapaz Feche Claro De cara Fechar Aqui Né Beleza Peraí Barter Papel Vou ficar com ele Por enquanto Quero ver O que temos aqui Nos Circuit Stash Mesma coisa Que os outros Chato Bacon A gente pode fazer Também De boa Lockers Oven Animal Fetch Wire Tool Ah Que mais Ossos Tal 50 Tchau Areia Que mais Isso aqui vale Quanto 85 5 Né Don't let the door Hit you on your way out Don't let the door Hit you on your way out Bom Em beleza né Significa que temos aqui Um trader E temos mais uma coisa Ali em cima Bom Logo a gente pode andar Pra cá Na verdade Agora Me deu vontade De andar Pra cá Eu vou meter o trader Do trader Aqui também Beleza Aí eu vou na verdade Voltar pra seguir Pra cá Assim Porque Eu gosto de um trader Perto da cidade Sabe Porque eu não preciso Ficar andando até lá Tchau Ok Bom Eu acho Que a gente vai Acabar seguindo Pra lá mesmo Pra esse lado aqui Seguir um pouquinho Das estradas Vamos ver Que a gente encontra Só que Vai ficar Muito de noite Aqui Eu vou acabar Me lascando Ainda mais Que eu não coloquei Uma cama Não coloquei Nada Quer saber Eu vou colocar Uma cama Aqui Por perto Bom Ali Tá Estradinha A gente pode Até fazer o seguinte Fazer isso aqui Só Aí não vou nem cavar Não vou fazer Literalmente nada Ó Quanto de estamina Que perde Esse tio Aqui Você viu Minha estamina inteira Foi embora Em questão De segundos Isso Agora Aqui Eu só Me abaixo Aqui Meto Um Woodframe Na cabeça Aqui Meioquinha Vai pra lá E aí a gente Deixa a noite Passar Bom Tô vendo que Pelo vídeo Aqui Realmente Os horários Do jogo Estão meio Bugados Eu acho Que eu vou Alterar A duração Do dia Pra pelo menos 120 minutos E vou cronometrar De novo Pra ver se Tá tudo certo O horário Beleza Bom É isso aí Então Espero que vocês Tão gostado Do vídeo Não esqueçam De deixar o like Comentar Compartilhar E ver aí Se vocês Também estão Jogando A mesma Cid Que eu Aonde Que desgraça Que tem uma cidade Pra esse lado Aqui Lembrando Que fomos Aqui A gente spawnou Aqui Fomos pro sul Fomos pro oeste Seguimos o oeste Fomos pro norte Não vimos nada Fomos pro leste E agora Estamos no sul E a gente vai Pra cá Aí vocês Deixem nos comentários Se vocês viram Algum lugar Etc E tal Tem aqui perto Porque A gente já Encontra um trader Temos um trader Aqui Temos um possível Possivelmente Um trader Aqui E um trader De fato Aqui Feu da Quest Mas a gente Olhou aqui Tudo Ao redor E não tinha nada Bem estranho Mas enfim É isso aí Então Sem mais delongas Valeus Falou Um abraço E fui Até o próximo vídeo